Música Mais um jogo grande, gratuito pra todo mundo, foi revelado pra Xbox One e Xbox Series E ainda temos a liberação do download antecipado pra você que assina o Game Pass Ultimate E conseguir jogar a beta do Battlefield 2042 já no dia 6 a partir das 4 horas da manhã Música Bora começar diretamente sem enrolação com a notícia mais rápida Que é sobre a liberação do download antecipado pra você conseguir jogar a beta do Battlefield 2042 Já no dia 6 de outubro a partir das 4 horas da manhã Eu tô deixando aqui embaixo os links e download da versão de Xbox One e da versão de Xbox Series S e X É só baixar caso você seja assinante do Game Pass Ultimate, é claro E deixar aí, ficar preparado pra começar a jogar Caso você seja uma das pessoas que tá esperando muito o Battlefield 2042 E queira ver como o jogo está jogando essa beta que começa já essa semana O acesso antecipado é exclusivo pra quem é assinante Game Pass Ultimate por causa do EA Play E também pra quem fez a pré-compra, a reserva antecipada do jogo E no dia 8 a beta vai estar liberada pra todo mundo Como eu sei que você já deixou o seu like no vídeo e já se inscreveu aqui também pra não perder nenhuma novidade sobre Xbox Vamos falar agora de um jogo grande que foi anunciado hoje e será gratuito pra todos A Ubisoft revelou no dia de hoje o seu mais novo jogo da franquia Ghost Recon E dessa vez ela está apostando totalmente no multiplayer Eu, Jadson, sinceramente estava esperando o anúncio de uma sequência Tipo o Ghost Recon Wilderness ou Breakpoint Jogo com campanha, multiplayer e também com modos online Mas não, a Ubisoft anunciou no dia de hoje que o próximo game se chama Ghost Recon Frontline E é um jogo de tiro PVP massivo, de ação tática e gratuito Free to play, grátis pra todos sem necessidade de assinatura nenhuma E ele é inspirado no universo do Ghost Recon, é claro O jogo promete um sistema de classes avançado e um conjunto de ferramentas de suporte tático Que visa permitir total liberdade estratégica com diversas maneiras de superar times adversários Pra vencer as partidas Que bom que não é só, pelo menos isso, não é só mais um Battle Royale O novo game terá tanto modos PVP como Battle Royale Ao contar com um mundo aberto que pode receber mais de 100 jogadores ao mesmo tempo no modo Expedição Como existem várias maneiras de vencer cada partida Você vai decidir qual será o tipo de abordagem a ser adotada Será possível mudar de classe durante as partidas Para que você possa se adaptar às condições do combate Além da capacidade de convocar reforços táticos como torres automáticas Drones de cortina de fumaça e barricadas massivas Se liga porque o Ghost Recon Frontline é um game de ação tática Por isso decisões instantâneas são essenciais pra vencer Controle o campo de batalha com abordagens diferentes Combine habilidades Adapte-se e seja mais esperto que os inimigos pra triunfar nesse jogo Uma informação muito legal sobre esse novo game gratuito da Ubisoft É que ele vai ter crossplay Será possível jogar todo mundo junto Você com alguém do Playstation Playstation com PC PC com Xbox Xbox One Xbox Series Em todas as plataformas que o jogo está sendo lançado Ele tem crossplay Todo mundo vai conseguir jogar junto Também estarão disponíveis no game vários modos de jogo Modos mais rápidos e casuais Até modos altamente táticos Você irá poder jogar com 100 jogadores Em equipes de 3 no modo expedição Que inclui objetivos dinâmicos espalhados por todo o mapa aberto maciço Sem círculo convergente Sem aquele esquema do círculo fechando Daquela zona salva Que é a safe zone Dos chamados Battle Royales E nesse modo expedição Os jogadores vão ter que trabalharem juntos E utilizar suas habilidades combinadas Para pedir a extração Como eu adiantei antes Eu não queria que isso acontecesse Mas claro Eu não sou todo mundo Eu preferia que a Ubisoft Anunciasse um novo jogo da franquia Uma continuação da franquia Nos mesmos moldes Mas eles decidiram Lançar um jogo gratuito Para todo mundo Um jogo online Com Battle Royale Com vários modos de jogo É uma abordagem nova para a franquia Totalmente nova E é o primeiro jogo da série A apresentar uma experiência PVP massiva E além disso Com suporte completo ao crossplay Outra coisa que eu não posso esquecer De falar aqui sobre esse jogo É que ele sai da visão em terceira pessoa E agora entra em primeira pessoa É um FPS tático Com mundo aberto Massivo Com vários modos de jogo Ele será lançado para Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series X S E PC Com uma data ainda a ser anunciada E vai ter um período de testes beta abertos Mais inicialmente apenas no PC e na Europa Mas você pode se cadastrar para as próximas etapas No site oficial Eu estou deixando o link Aqui não Lá no final da descrição Então dá uma olhadinha Desce lá na descrição Eu estou deixando o link lá Se você curte esse jogo Se você curte experimentar esses jogos Antes do lançamento Vai lá e já se cadastra E fica de olho aí Na caixa de entrada do seu e-mail Calma que ainda não acabou Não sai do vídeo ainda Não vai embora Porque eu quero deixar outro recado Caso você já possua O jogo Ghost Recon Wildlands A expansão Falem Ghosts Para esse jogo Está liberada de graça 100% de desconto Você baixou Ela é sua para sempre Eu estou deixando o link Aqui embaixo Na descrição E o jogo base O Ghost Recon Wildlands A qual essa expansão pertence Também está em oferta Na Xbox Live Nas promoções da semana E o link Para todas as ofertas E saldões da semana Está também Aqui embaixo Na descrição E se perdeu o vídeo O vídeo com as melhores ofertas Também já está aqui no canal Dá uma olhada Nos vídeos anteriores E não perde por nada Tem muito jogo Com ótimos preços Muito obrigado Por você ter acompanhado O vídeo até aqui Se ainda não é inscrito No canal Não esquece de se inscrever Para não perder Nenhuma novidade Sobre o mundo Xbox Já deixa o like Ativa o sininho Valeu demais Já adição Só Xbox Falou Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho